Pessoal aqui no vídeo noturno, numa casa aqui, casa bem antiga, abandonada, mas tivemos autorização pessoal para estar aqui, por isso estamos aqui para trazer os vídeos para vocês, a rapaziada está lá, não vai dar para vocês ver, porque eles estão na frente fazendo as gravações deles aí, então pessoal, espero que vocês gostem aí, já vai deixando a sua curtida, porque pessoal, quanto tempo que a gente não faz vídeo à noite, né? Então, estamos voltando com os vídeos aí, e vou estar entrando na casa, e fazendo lá o interior da casa lá, os bastidores, da gravação deles lá, espero que vocês gostem aí, tá bom pessoal? E vamos estar caindo para dentro, né? Bora aí, vamos ver o que vai dar, vou estar voltando com a câmera aqui ao contrário, e nós vamos estar caindo para dentro. Vamos lá, bora aí.